Uh! Uma tádiva dos nichos. Sorte de principiante. Fala aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Tô trazendo de volta o Fall Guys aqui pra gente pegar e voltar pra essas Olimpíadas do Fausto Tão Maluco aqui. Eu pico que tem uma galera aí que eu sigo aí que tá se matando pra conseguir chegar isso aqui em primeiro. Então eu vou tentar chegar em primeiro hoje. Provavelmente não vai acontecer, mas eu vou tentar aqui galera com vocês aí. Se alguém estiver jogando o jogo, esse jogo aí deixa aí nos comentários aí embaixo e fala se vocês já conseguiram chegar em primeiro lugar. Comecei aqui atrás. Tem que ficar esperto com os caras da frente, porque aí eles pegam as primeiras por... Os caras já começam me encoxando. Adoro! Eu quero saber como que eu faço aquele pulinho pra frente. Eu não sei ainda. Nossa, os caras estão me petecando aqui. Olha isso. Galera, como... O cara pegou na minha bunda? Pô bicho safado. Vamo lá. Pô, seu bando de pilantra. Para de fazer isso comigo. Ah! O cara dos caras, 39? O cara me travou. Porra! Vamo, vamo! Ah! Socorro, socorro, socorro! Ah, vai dar de boa. Eu só preciso ver como que a gente pega e dá aquele pulinho, galera. Sabe? Tipo aquele... Ai, minha nossa. Esse aqui é o mais difícil que tem, pelo que eu ouvi já. Galera, eu preciso saber como que eu faço aquele pulinho, cara. Definitivamente. Vou testar aqui nos botões. Vira, vira, vira. Por que você tá fazendo de costa? Uai! Vou pegar o cara. Ah, vai lá, vai lá, vai lá. Ai, ai. O pessoal ficou pegando... Não! Ah, é o quadrado. Quadrado. Beleza. Era isso que eu precisava saber. Agora o jogo tá ganhando. Alô! Não! Onde o Caio? Que filho da mãe? A bola... Ah, meu. Meu! Galera, o negócio tá chegando ali. Ah, o filho da... Ah, não. Sacanagem. Vocês viram aquele cara? Eu tô entendendo os rages da galera. Ah, esse aí é da rampa. Esse aí também é minha treta, hein? Me alugando aqui... 40 se classifica. Os caras falaram pra eu não pular. Pula! Ih! Aê! É assim que se faz. Dura que esses caras ficam batendo na gente, tá vendo? Sobe, 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 sobe. Pula! Aê! Consegui! Ó, tá dando certo, tá dando certo. Chegou ninguém ainda lá. O duro é que você bate nos caras. O problema eu acho que é mais bater nos caras do que outra coisa, viu, pessoal? Ai, tem que subir pra cá. Tá. Não! Tá uma porra. Olha como se perde em jogo. Não, não me derruba, não! Não, 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 não! Ah, eu não acredito. Não! Conseguimos, conseguimos. Conseguimos. Pula! Pula! Para de bater em mim, esse bando de... Pula aqui. Ai! Não, 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 não! Já era, já era, já era. Nossa! Sobe! Sobe, sobe, sobe. 15! Vai dar, vai dar, vai dar! Não! Conseguimos, conseguimos 24 de 40. Perfeito. Muito bom, muito bom. Conseguimos aqui. Ah, esse é o da cauda. Eu já joguei no outro lá. Minha nossa. Tomara que eu comece com uma cauda, que aí é só correr dos caras. Opa, tem uma cauda. Pode ser as caparadas aqui, ó. Fazer as galinhas aqui, ó. O cara rouba da própria equipe. Vocês viram isso? Que cara problemático. Volta! Nossa, para de me segurar! Oh, esses caras estão de brincadeira com a minha cara. Não dá. Assim não dá. A gente está perdendo por causa desse monte de mané. Vocês viram o cara no começo, pegando a minha cauda? Minha nossa! Nossa! Vou pegar dele agora também, porque ele já pegou... Não! Como os caras pegam tão fácil de mim? Tá ligado, irmão? Ai, os caras. É muito ruim jogar isso aqui. Para de me segurar, ó, seu retardado. Galera, perdemos por causa desse monte de mané que não sabe jogar. Tire por eu! De novo das portas. Vou acertar todas as portas. Essa segunda aqui, ó. Que está na minha frente. Vai ser ela mesmo, ó. Ó. Sabia? Só que o cara já me dá uma pancada. Ah, não, 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 não. Vai pra cá. Sai, para de me fazer isso comigo. Vale tudo na porta. Não! Não é possível. Não é possível um negócio desse. Não, não. Olha isso, galera. O que é isso, meu? Como que faz pra pegar e zoar os caras, hein? Porque os caras tão sacaneiros com a minha cara. Tô com vontade de trollar todo mundo também. Tem mais uma só. Olha lá. Eu vou... Vai, vai. 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 Para de me segurar. Ah, da combinação... Esse aí é meio que fácil. Porque, assim, se você esqueceu, é só onde tem mais gente dentro dos quadrados. Você vai pela probabilidade, entendeu? Principalmente se a pessoa ficar parada no quadrado. No começo é bem fácil, né? Mas depois, no final, fica... Vamos lá. Estou na laranja. Em cima e direita é banana. Só tem isso, praticamente, né? Ah, só isso. Laranja, é só ficar aqui. Vou segurar o cara. Até quando, pô? Não! Ó. Maçã. Maçã, laranja e cereja. Maçã, laranja e pêssego. Sei lá o que é isso aí. Aqui do lado. Cai, 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 cai. Vai derrubar o cara. Agora ferrou. Banana. Nossa. Ixi, passou muito rápido. Banana, uva. Tô com a coisa. Tô parando onde eu tô. É a verdade. Sai daqui. Corre. Cai, cai, cai. Vamos lá. Agora acho que é a última, né? Ah, classificado. Mas já? Vem sorte. Eu fiquei em quase praticamente todos os rounds. Fiquei em cima do negócio já. Saúde sobre obstáculo giratório. Evite cair na lama. Esse aí eu não joguei ainda. Mas eu vi como que é. Esse negócio ficar girando é só pegar e ir desviando. Não parece ser difícil ver nos outros jogarem. Mas, né? É a primeira vez aqui. Então vamos ver. Eliminar 10 pessoas. Deixa eu ficar onde tem pouca gente. Tá aqui pra causar. Tá aqui pra fazer o caos. Vamos lá. Vamos ficar segurando todo mundo aqui. Tem um demônio. Opa. Então vamos. Segura. Segura. Pegar você. Pegar você. Não. Quase é. Mais um ar. Vai, vai. Segura o cara. Segura o cara. Segura o cara. Morreu ninguém. Morreu um só. Olha. Eu não posso ficar. Tem que ficar no meio. Quase, quase, quase. Pera aí. Não vou brincar mais não. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Pulei. Olha que gosteira. E agora? Nossa. De boa. Foi de boa. Agora qual será que é o próximo? Quantas tem? É quatro? Será que depende da quantidade de gente? Eu não sei. 14 classificados. Eita. Esse do futebol eu não joguei ainda não, hein? Não sei. Não sei não. Sete pra cada lado. É dois pra cada, né? Soco, ó. O azul, amarelo. Esse canal do Irmãos Pelot, eles falaram que amarelo é a cor do azar aqui. Deu. Opa. Mas vamos mudar essa história aqui agora. Opa. Peguei a bola lá pra cima. Deu. Opa. Vou fazer o gol aqui. Boa. Aê. Olha lá, olha lá. Que isso, meu? Não. Aê. Pula. Fiz um. Fiz um. A bola caiu no meio de volta? É, ué. Eita, os caras tão... Não, não. Pega, 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 pega. Isso. Não. Como assim? Boa. Pega aí, segura, amigo. Não. A bola... Não, não, não. Ninguém vai jogar essa bola dentro do gol, não. Vamos pegar outra aqui, que tem bastante gente em cima dessa já. Nossa, que golaço. Olha isso. É, o cara não vai conseguir pegar. Vai conseguir. Não. Vamos pegar os caras aqui. Pega, segura o cara. Segura. Não, não, não. Vocês não vão conseguir. Vocês estão achando... Não, pega essa bola, rapaz. Vamos lá, que tem outra bola que vai vir aqui, ó. Ah, eu pulei errado. Não, eu não posso perder esse aqui. Tem o cara que tá só de goleiro ali, ó. Esperto ele. Um minuto. Um minuto. Boa, consegui, ó. Vai pra lá. Não, não, não. Pega, joga só pra lá. Boa. Agora, galera, a gente tem que só praticamente segurar, hein. Vamos, vamos. Nossa, essa aí foi bola, hein. Vamos lá, vamos lá. Agora é a minha hora de brilhar. Vamos. Agora é a minha hora de brilhar. Olha lá. Consegui. Bora, bora, bora. Agora tem a outra aqui, ó. Consegui. Joguei demais essa aqui. Olha essa aqui. Sinceramente, essa aqui eu joguei muito bem, hein. Essa aqui eu joguei muito bem. Vamos lá, vamos lá. Agora é só proteger. Deixa os caras brigarem ali um pouco. E a gente vai pegar e acertar mais uma bola. E, ó. Ah, droga, droga. Só porque eu aprendi aquele pulinho lá, ó. Não. Vou pegar essa bola que tá... Ih, ó. Vamos. Isso. Não, não, não. Caramba. Vamos, vamos, vamos. Toma. Gostei desse aqui. Esse aqui é da hora. Esse aqui é da hora. Sobrou sete pessoas, galera. Já pensou se eu consigo na terceira, né, que eu tô agora? Eita, já pensou eu consegui chegar aí primeiro? Galera, eu não faço... Esse aí eu não faço ideia. E os R2 pra pegar a coroa. Esse aqui eu não faço ideia como que é. Errou, porque esse aqui... Eita. Eu não sei se eu vou pelo meio ou se eu vou pelo canto ali, ó. Tá vendo? Galera. Beleza. Toma. Boa. Nossa. Tomei uma na bunda. Foi, foi. Sorte de principiante. Sorte de principiante, pessoal. Não. Pula, pula, pula. O cara tá ali, ó. É só um que ganha? Eu não acredito. Quase. Quase, pessoal. Vocês viram? Se não fosse no finalzinho ali, ó. Muito bom. Parabéns, meu amigo. Itis Ferreira. Mas foi muito bom, ó. A gente conseguiu quatro rounds. Isso aí é muito bom. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido. Se vocês curtiram e quiser que eu continue jogando esse jogo aqui, deixem aí nos comentários. Mas deixem a sugestão também de outros vídeos, que nem eu falei. Se vocês quiserem entrar lá no Discord, fiquem à vontade. O link tá aí na descrição do vídeo. Mas é isso aí. Muito obrigado por quem viu o vídeo até aqui. Até o próximo. Valeu. Falou. Transcrição e Legendas Pedro Negri